Ele era um daqueles jogadores criticados pelos torcedores rivais e até mesmo pelos do próprio time. Era conhecido por dibrar 3, 4, 5 jogadores, mas falhar miseravelmente na hora de marcar o gol. Muitos diziam que não passava de uma fraude e que não ia se dar bem no futebol. Mas o tempo passou e aquele menino que antes era questionado por todos é hoje o responsável por dar ao Real Madrid o título da Champions League. Hoje nós vamos conhecer a história de Vinícius Júnior. Vinícius Júnior nasceu na cidade de São Gonçalo no ano 2000. Ele teve uma infância comum como as outras crianças da região. Ia à escola pela manhã e passava o resto do dia na rua brincando e jogando futebol com seus amigos. Quem olhava para ele 15 anos atrás nunca imaginaria que hoje ele seria uma dessas estrelas do poderoso Real Madrid. Muito pelo contrário. As pessoas do bairro tinham medo das crianças acabarem envolvidas com o crime. O lugar onde ele morava era considerado muito perigoso. E para muitos jovens a única forma de crescer na vida era entrando para o mundo do crime. Mas Vinícius Júnior provou que essa não era a única maneira. Ele começou bem jovem nas categorias de base do Flamengo. Passava horas na frente do celular assistindo a vídeos do Ronaldinho e Neymar. Tudo para aprender os gibres e jogadas que encantavam o menino. E por isso rapidamente ele se destacou dos demais. Com chapéus, canetas e um repertório recheado de opções. Pouco tempo depois já estava vestindo a camisa da seleção brasileira e era um dos principais jogadores do time profissional do Flamengo. Tendo seu nome gritado nas arquibancadas do Maracanã. Com uma ascensão tão meteórica, diversos times da Europa demonstraram interesse em contratar o jogador. O menino que até pouco tempo jogava balinha de gude com os amigos agora era disputado por gigantes europeus como PSG, Juventus e Manchester City. Mas a disputa mesmo era entre os dois maiores clubes da Espanha, Barcelona e Real Madrid. Os dois acompanhavam o menino desde os 12 anos de idade e estavam dispostos a tudo para comprar. O Real Madrid já havia perdido o Neymar para o rival e não poderia perder também essa nova joia do Flamengo. E assim, venceu a concorrência do Barcelona e contratou o jovem por 45 milhões de euros. Cerca de 164 milhões de reais na época. E se você está gostando da história, peça para deixar o like e apoiar a continuação desse projeto. Seu sonho ao chegar na Espanha não era conhecer o Messi, mas sim Cristiano Ronaldo. E esse foi um fator decisivo na sua escolha. Agora ele fazia parte do maior clube do mundo. Poderia ver o Santiago Bernabeu lotado em dias de jogo. O jovem de 18 anos tinha que carregar o peso da camisa do Real Madrid e perguntava a si mesmo se era capaz de aguentar toda a pressão. Mas o início não foi como ele imaginava. Ele recebeu várias chances como titular. Seus companheiros acreditavam nele e passavam a bola. Vinícius arrancava, deixava seu marcador para trás, mas na hora de finalizar errava. Era inexplicável como um jogador de 45 milhões de euros não conseguia fazer um gol. Seus colegas de time que antes o apoiavam agora já não tinham mais tanta paciência. E começavam a reclamar entre si do jovem brasileiro. A pressão em cima dele era enorme. Parecia que ele não daria conta do recado. Até que no jogo contra o Osasuna, ele acaba marcando um golaço no ângulo e ao invés de sair correndo para comemorar, caiu no chão e começou a chorar. Finalmente ele se libertava de todo o medo que o impedia de jogar o seu futebol. Seus companheiros vieram rapidamente ajudá-lo e desde então as coisas começaram a mudar. Ele passou a ser titular da equipe. Seu parceiro de ataque benzenar começou a se aproximar de Vinícius e dava conselhos a ele de como melhorar a sua finalização e de como se comportar dentro de campo. De lá pra cá, a dupla se entrosou de vez. Em suas primeiras temporadas, Vinícius tinha feito apenas 13 gols e 25 assistências em quase 3 anos. E agora, em apenas uma temporada, já marcou 22 gols e deu 20 assistências. Sendo um dos jogadores mais importantes para a conquista da 14ª Champions League do Real Madrid. Deixando a equipe do Manchester City de Pep Guardiola para trás e marcando gol decisivo na final da competição. A história desse jovem de 21 anos ainda está sendo escrita. Ele soube superar o peso das críticas e superou o peso ainda maior de vestir a camisa do Real Madrid. Ele é uma prova de que mesmo que todos digam que você não é capaz, com muito esforço e dedicação é possível realizar todos os seus sonhos. O objetivo agora é trazer a Copa do Mundo de volta para o Brasil. Eu confio que o Exa vem, mas e você? Acredita que o Vinícius Júnior pode trazer a taça para o Brasil? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você gostou da história de hoje, eu te peço pra deixar o like e se inscrever no canal pra apoiar na continuação desse projeto. Então é isso pessoal, nos vemos no próximo vídeo.